Estamos de volta, é hora de falar dos produtos da Cooper. E quando eu falo da Cooper, gente, eu falo da água na boca, porque os produtos da Cooper são produtos de primeira qualidade que você acompanha aqui no nosso plasma, os produtos de primeiríssima qualidade. Leite pasteurizado é Cooper, tem nome e lá você vai encontrar a manteiga, o iogurte, o queijo, tudo o que você precisa para a mesa do café da manhã. E quem é que não gosta de ter uma mesa farta de manhãzinha, hein? Principalmente nessa época do inverno, você acorda e de manhãzinha tem lá o leite quentinho, não é verdade? Tem o queijo, a manteiga derretendo no pãozinho quente, tudo isso tem que ter nome, tem que ter qualidade. E o nome é Cooper. Qualidade Cooper há mais de 75 anos levando qualidade para a sua mesa. Não se esqueça de quando for ao supermercado levar os produtos da Cooper. Bom, você já ouviu falar em sapo? Mas não é aquele sapo não, viu? É vulgarmente conhecido como sapo, mas trata-se de um compactador de terras. Sujeito seguro parece, a gente fala aqui, a galera não gosta muito, né? É moto, é a moto da galera que trabalha, a moto do trabalhador aí, né? Fica vibrando, só que a moto não sai do lugar, é o compactador de terras. E a polícia apreendeu uma série de ferramentas, na verdade, de alto valor. E essas ferramentas foram furtadas na zona leste de São José dos Campos e foram recuperadas na divisa ali com Jacarei, no bairro Rio Cumprido. O doutor Osmar é que vai falar com a gente daqui a pouco, mas antes eu quero que mostre imagens aqui. Pode colocar no ar aí. Esse é o famoso sapo, é um compactador. Sabe quanto custa isso? O maior, ele custa 6 mil, em torno de 6 a 7 mil reais, esse grandão aí que o Magaiva está mostrando. É um equipamento caro e praticamente novo. Esse equipamento foi furtado de uma empresa para compactar a terra, né? Esse equipamento, tá vendo ali o sapato dele? Você faz um aterro, liga, ele fica compactando, né? Vibra o cara inteiro também, mas fica compactando a terra para depois fazer o piso. E tem as outras ferramentas também, ferramentas boas e ferramentas caras que você acompanha aí, que eu nem sei falar para que servem essas ferramentas, que são ferramentas diferenciadas, são ferramentas diferentes, olha, só a indústria que realmente usa esse tipo de ferramenta que é uma mecânica pesada isso daí, né? Então, a polícia conseguiu recuperar esses produtos e levou o indivíduo lá para se justificar. Ah, não estou sabendo não o que aconteceu. Pois é, na hora de levar o sapo, acabou que tinha força para transportar o sapo no lombo, né? Doutor Osmar, conta para a gente, como é que o senhor chegou até esse indivíduo aí? Após recebermos aí três boletins de ocorrências da área do 5º DP, dando conta que várias ferramentas tinham sido subtraídas de um almoxerifado de uma empresa. E aí passamos a fazer diligência e na data de ontem conseguimos localizar esse material no bairro próximo do Rio Cumprido. E lá nós aprendemos dois compactadores de terra e várias ferramentas, um valor até muito alto. Esses compactadores giram em torno de quase 5, 6 mil reais, né? Sim, o grande em torno de 6 mil reais e o pequeno em torno de 5 mil. E agora a miudeza toda que foi aprendida também são ferramentas caras. É uma quadrilha que estava agindo aqui na cidade e esse material, depois de furtados, eles eram vendidos com pessoas risórias. Parabéns ao doutor Osmar, parabéns aí pelo trabalho. Eu não sei porquê, ô Lucas, tem algum palhaço aqui? Eu falo do sapo que prendeu o cara que levou nas costas o negócio, fica aí esses lambões aqui, os câmeras aqui ficam rindo. Tá proibido de rir aqui dentro do... o programa é sério. Tá certo? Vamos fazer o sorteio aqui? Então tá bom. Tem, mas coloca aqui, quantas pessoas ligaram aqui pra gente? 107? 107 pessoas ligaram, pode continuar ligando. Pode continuar ligando, 9711-1313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. Liga pra cá e fala, Tony, eu quero ganhar um cobertor, tô passando frio. Aí fala alguma coisa aí do nosso programa e a gente vai dar o cobertor pra você, tá bom? Tem aí, coloca aí a pessoa que a produção é, que a produção sorteou. Oi, Tony Blade. Meu nome é Catarina e eu tenho 9 anos. Moro no Jardim América em São José dos Campos. Eu assisto o seu programa todos os dias depois da aula. E eu queria ganhar seu cobertor pra para todos os dias eu assistir seu programa bem quentinho. Tchau, tchau. E por que vocês estão rindo aqui, Lombões? Não tem nenhuma graça aí, não. Ganhou já o cobertor, hein, Pedro? É brincadeira. Pedrão, já ganhou o cobertor e eu vou deixar amanhã. Amanhã você pode vir pegar aqui o cobertor, tá bom? Na portaria da Rádio Bandeirantes, Avenida Doutor Mário Galvão, 463. Pode ir até lá e o seu cobertor vai estar lá pra você assistir o nosso programa bem quentinho, viu? Repete o nome dela pra mim aí, profissão. Hein? Margarida? Catarina, né? De Jardim América. Catarina, muito obrigado aí. Extensivo, ostensivo a família toda aí, tá bom? Ligue Band Autos do Vila Paiva. Põe no ar aí pra gente ouvir. Eu gostaria de falar pra vocês, dono Bronte, aqui no bairro Autos da Vila Paiva, na Vila Norte de São José dos Campos, se tivesse condição de você estar pedindo mais policiamento para o nosso bairro aqui, ainda mais por esse fato que, como eu vi, todo mundo aqui do bairro, então eu gostaria que você faça um apelo aí pela polícia aí também, pelas polícias militares, aí você podia fazer uma rota aqui no bairro Autos da Vila Paiva, porque aqui é difícil acesso de polícia. Nunca vi polícia nesse bairro, foi a primeira vez que eu vi uma polícia civil no meu bairro. Eu só tenho a agradecer pra você, dono Bronte. Muito obrigado e um bom trabalho. Eu que agradeço a audiência desse programa. Vem aqui pra câmera um. Tony Blade. Edmo aí do SAI, assessor de comunicação aí do SAI. Eu quero saber, nós combinamos aqui, Edmo. A produção tá ligando pra você aí, seu telefone só tá dando caixa postal. Os dois celulares, e aqui a gente não esquece não, viu? Reestabeleceu aí o reabastecimento de água na cidade de Jacareí, como nós combinamos ontem? O vale o gentil, não esquece. Ligue pra mim, você que mora em Jacareí, 9711-1313, opção 2, depois opção 1, e me diga se resolveu o problema população da cidade de Jacareí. Pro Edmo, como nós combinamos aqui, estamos ligando pra ele e não consegue falar. Então não prometa que eu sou chato. Se existe um cara chato, sou eu. Prometeu, tem que cumprir. E eu não esqueço. Bom, 13 horas e 42 minutos, 13 e 42, tá na hora da gente ir embora. Eu vou embora, mas volto amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aí, a garotinha, né, que assiste o meu programa todos os dias. E ela pede, olha, e o Lambão? A Catarina, o Lambão vai aparecer amanhã. Tá bom? É isso aí, essa música mesmo é só H. Eu quero saber quem é esse tal de rir aí. Vem aí, Solange de Moraes. Acabou de chegar dos Estados Unidos, não sei nem se ela consegue falar o português ainda, mas chegou agora dos Estados Unidos, já vai apresentar hoje o... Falando nisso, que não é mais o Sam Severino. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã, se Deus quiser, um grande abraço. E aí 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 Obrigado.